Qual o poder do algoritmo pra você captar, pra você pegar esse lead e fazer ele funcionar, cara? A gente tem esteiras e tem automações de marketing que fazem a pessoa ir andando pra dentro do funil e esquentando a pessoa. A gente tenta eventualmente fazer a pessoa se autoconverter e abrir a conta sozinha e depois estar sozinho. Porém, é muito pior do que o ser humano. Muito pior do que o ser humano? Pior do que o ser humano. Por quê? Porque no fim do dia, lá no fim, a pessoa quer alguém que pegue na mão dela. Então, a gente usa a tecnologia na EQI muito mais pra potencializar o ser humano e pra botar o ser humano mais no fim do funil possível que eu consegui. Não colocar o cara lá no início do fim, botar lá no fim do funil pra ele dar... O ser humano na nossa empresa, ele não é o goleiro, não é o zagueiro, não é o meio campo. Ele é o atacante, ele dá o último chute. Maravilhoso, cara. É o último chute só. De lá pra trás, a gente tem robô, tem algoritmo, tem tecnologia fazendo. Mas lá no fim, o chute final, ele é dado pelo ser humano. E o ser humano consegue fazer um ticket médio muito maior. As pessoas ainda confiam em pessoas. O poder do convencimento, do olho no olho, né? Isso faz a diferença. De vez em quando, quando eu faço o pitch com fundo de VC, que o pessoal quer dizer, e a tecnologia aí, por que tu tem tanta gente? Eu falo, cara, eu acho que pessoas falam com pessoas e eu acho que o brasileiro que tem dinheiro tem mais de 50 anos de idade. Boa. O brasileiro com menos de 45, 50 não tem dinheiro. E o brasileiro com mais de 45, 50 quer falar com o ser humano. Muito bom. Entendeu? Inclusive que sempre falou com o ser humano, né, tio? Exatamente. É legal demais. Não, obviamente, pensa o seguinte, você pega, deu algum problema no teu cartão de crédito. Certo. Você liga, pressione 1 para problema X, pressione 2, você pressiona o 9 logo para cair com o ser humano. Exatamente. Você sobe essa pica aí que eu não quero saber, pô. Exatamente. E aí, se não for no primeiro, você espera e pressiona 9 de novo, caralho. Cara, isso é um inferno. Você está falando aqui, eu estou me dando tremedeira, eu ligando no cartão, cara, para você tentar desbloquear. É realmente terrível. Mas a inteligência artificial é, pô, é o papo exatamente do momento. O que você está enxergando? Porque você é um cara que bebe tecnologia. Você é um programador também. Eu sou desenvolvedor, né? Eu sou não, eu fui, né? Eu fui. Hoje em dia eu sou desenvolvedor não praticante. O que a gente usa, por exemplo? A gente testou hoje, inclusive, botou no ar hoje uma tecnologia muito legal, que é o... A gente está com o sistema transcrevendo todas as conversas que todas as pessoas na empresa têm com os clientes. Caraca! Isso é muito legal, cara. Então a gente começa a cruzar palavras. Isso é uma ferramenta. E a ferramenta, ela já está cuspindo para nós o sentimento do cliente. Sentimento foi positivo, foi neutro, foi negativo. Então a ferramenta já está cuspindo isso, já está me dando essa informação. Primeiro ela está transcrevendo a conversa, ela está resumindo a conversa, ela transcreve, resume e dá o sentimento do cliente. Que doideira, cara. Isso é muito legal. Conversa telefônica, conversa pelo WhatsApp. Telefônica, conversa telefônica. Eu acredito no telefone também, né? Porque ninguém aguenta mais o WhatsApp e as pessoas querem falar no telefone. No WhatsApp tu não dá bola direito para a pessoa que te manda no WhatsApp, mas se alguém te liga, você faz. Total. Então eu brinco o seguinte, puxa, talvez a turma que tenha 20, 25 anos de idade no futuro queira falar só com robô, máquina e tal e não precisa de gente. Só que essa turma só vai ser, só serão os donos do dinheiro do Brasil daqui a 15, 20 anos. Os donos do dinheiro do Brasil é o seu Alcides. Exato. O seu Alcemar, é o seu Joaquim. Agora tem Joaquim jovem também, mas Alcides não tem. Não, é Mauro, nome Clóvis, Adalberto, não tem uma criança que chama Adalberto, né? Exatamente. Então o nosso ICP lá é o seu Alcides. Muito bom, cara. Eu sempre digo assim, meu, esse negócio aí, o seu Alcides ia gostar? Perfeito. Eu brinco, normalmente eu sacaneio a turma nova de design na empresa, né? Então normalmente o cara de design chega e diz, faz uma campanha aí, faz um negócio. O cara vem com o negócio, eu digo, pô cara, que bacana isso aqui. Faz o seguinte, mostra, manda pro teu melhor amigo aí. Tem algum amigo aí que se tu mandar um WhatsApp agora, o cara responde rápido? Não, não tem sim, manda pra ele aí agora. Daí o cara manda, né? Mandou, pergunta, olha só amigo, meu primeiro projeto que tu acha? Daí normalmente o cara fala, pô que legal. Eu digo, tá ruim então. Por quê? Por quê? Sim, porque se teu amigo de 20 anos tá gostando, é porque provavelmente tá ruim. O seu Alcides não vai gostar. O seu Alcides não vai gostar. Manda pro teu vô agora. Vê se ele gosta. Vê se ele gosta. O vô, o pai, normalmente fala coisa que é até feia. Talvez até, pouco ESG pra eu falar aqui. Mas assim, normalmente o vô, o tio, ele dá uma xingada. Isso é uma porcaria. Isso aí nunca confiaria numa empresa que faz um negócio desse tipo. Muito bom, cara. Daí eu digo, cara, se teu vô não confiar, então tu passe a fazer coisas, não que teus amigos vão gostar, mas que teu vô vai gostar, que teu pai vai gostar. Então esse é o seu foco.